Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. É normal depois do almoço então você ficar mais down assim? Assim, imagina, nosso alerta é assim. Primeiro, a nossa disposição, motivação, ela acompanha o quão alerta nós estamos, quão acordado nós estamos. O normal, o natural é o alerta ir aumentando, você acordou vai aumentando, no meio do dia de 11 horas até antes do pôr do sol, digamos até umas 5 horas. É a faixa top para nós, para seres humanos, se o seu relógio estiver regulado, é o horário assim que a gente tende a ter maior grau de alerta. final da manhã, isso depende, se você é mais matutino é mais a parte da manhã, se você é mais despertino, que é a galera que prefere o ar mais tarde, seria mais o meio da tarde, final da tarde, início da noite. Mas são os horários que a gente está mais alertas assim. Agora, de fato, nós brasileiros, a gente tem a cultura de almoçar e comer pra caramba, né? É cultural assim, eu até mudei isso na minha rotina. Chega no meio do dia, que é um dos horários que era para você ter maior alerta e disposição, a gente põe uma refeição grande ali. E refeição tem esse efeito no corpo e no cérebro, gera relaxamento. Quando a gente faz uma refeição, você muda a atividade do seu corpo e do seu cérebro, você liga um sistema que gera relaxamento no corpo, que a gente chama de parasimpático, diminui a frequência cardíaca, você desloca o sangue lá para o trato gastrointestinal, você libera várias substâncias químicas, serotonina, endorfina, que gera relaxamento, né? Depois de uma refeição. Então, e aí, gente, é natural sentir sono em boa parte por causa disso, por causa da refeição, né? Nossa alerta cai, dá uma quedinha, problema nenhum, faz parte. É só, acho que se a galera quer melhorar a performance, outra coisa que eu sugiro é, bom, ficar ligado no seu almoço. Você está colocando uma refeição grande no horário, que era um dos horários que era para você desempenhar melhor cognitivamente, mentalmente, né? Então, às vezes, se você mudar o horário do almoço, ou até a quantidade, ou o que você está comendo, você pode melhorar para caramba o seu desempenho. Interessante. Então, isso de se sentir mais cansado assim à tarde, com menos atenção, pode ser porque eu como demais no almoço. Pode ser. Pode haver uma questão do horário mesmo, isso não está bem claro na literatura científica, mas parece que no meio da tarde você pode ter uma pequena queda natural, mesmo sem a refeição. Que é aquele horário que dá uma lombeira, assim, você não consegue fazer nada, parece. Varia de pessoa para pessoa e é um excelente horário para a pessoa tirar uma soneca, que é super saudável e super legal para melhorar o desempenho. A galera fala mal para caramba, mas toneladas de trabalhos mostrando benefício da soneca. Mas, enfim, a gente pode votar nisso. Mas, sim, a pessoa, você pode estar sentindo mais sono pelo quanto você está comendo e pelo que você está comendo. Então, às vezes, está comendo muito, enchendo o bucho, vai te dar mais sono, especialmente se tiver muito carboidrato e gordura, especialmente carboidrato, que gera mais sono. E eu ajustei minha rotina toda nesse sentido, né? Como que está essa rotina hoje? É, hoje em dia eu costumo, eu naturalmente acordo antes de seis, cinco e meia, seis, nem consigo passar muito de seis. E é natural, assim, automático, eu não uso despertador mais, não preciso, né? Eu sou muito matutino, naturalmente, então a gente tem um componente genético que determina se você é mais matutino ou mais despertino. Eu, pela minha experiência, eu diria que eu sou matutino. Então, eu desempenho muito bem de manhã. Acordo cedo. Cara, eu não tenho problema nenhum em acordar e sentar para trabalhar. Sim, acordo benzaço, sabe? Acordo bem, primeira coisa que eu faço, adivinha? Primeira coisa que eu faço quando acordo, o que você acha que é? Escovar os dentes. É, isso é verdade, isso sim, mas às vezes antes disso. Essa é a segunda coisa, na verdade. Tomar água. Essa é uma das coisas também, você está acertando, mas antes disso, eu vou, abro a janela. Primeira coisa que eu faço, sem sacanagem, eu vou lá, abro a janela para já botar a luz no meu quarto. A minha mesa é na frente da janela, onde eu trabalho, né? E abro a janela, vou lá, escovo o dente, tomo bastante água, porque tem a questão da hidratação também, que afeta pra caramba a atividade do cérebro. Outra coisa que a galera não se liga. E aí, começo a trabalhar. E de manhã, daí eu divido minha manhã em blocos de uma hora e meia, uma hora, e faço pausas, que é super importante também. E eu empurro o meu almoço mais pra frente possível. Pra eu, porque eu sei que amanhã é o meu melhor momento, então eu quero aproveitar o máximo, eu sei que a refeição vai dar uma vacalhada. E aí eu empurrei meu almoço mais pra frente, no meu caso. E eu almoço pouco, sei lá, 300 gramas, ponho pouquíssimo carboidrato. Cara, e é impressionante como que eu sinto menos sono hoje em dia. E aí E aí E aí